Em um mundo caótico, a batalha pelo farm de tokens está prestes a começar E a escolha da sua classe pode ser um fator determinante para o progresso do seu farm Pra quem não tá ligado, aqui quem fala é o GameChain E aí seus paradais, e como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós iremos abordar as skills de cada personagem aqui Vamos ver ali qual que vai atacar de perto, qual que vai atacar de longe, qual que vai atacar, qual que vai atacar em área Então nós iremos ver todas essas habilidades no vídeo de hoje Começando aqui, nós temos a Summoner, um personagem Ranger, ele ataca de longe, ou ela ataca de longe Nós temos aqui também o Maguinho, o famoso Sorcerer, pra aquelas pessoas que gostam de jogar de mago Esse daqui é um bom prato, eu achei bastante interessante a jogatina dele E nós temos aqui também o nosso famoso Warrior, o famoso Melee, onde ele ataca de perto Então vamos começar aqui por ele, e depois nós partimos para os outros personagens, beleza? Então nós iremos começar aqui com o Warrior Galera, esse jogo aqui está muito bonito galera, está sensacional galera Vamos ver aí se realmente vai ter uma economia boa né, onde nós podemos iniciar aí e ganhar um trocadinho, beleza galera? Então aqui, sem mais de longo, como vocês estão vendo o jogo tá bem bonito Nós temos aqui dois Maguinhos e uma Summoner aqui ó, o gráfico está sensacional Infelizmente ele não roda câmera, poderia rodar né, mas infelizmente não roda, sem mais de longa, vamos lá Então aqui galera, estamos com todas as skills do Warrior, beleza? Do Guerreirinho aqui Nós temos duas colunas aí de skill né, nós temos essa daqui, a da esquerda, e nós temos essa daqui da direita Aparentemente tudo indica que o que? Essa da direita é aquele sistema que nós temos no Decaro né Onde nós precisamos sumonar um personagem, dependendo da raridade ali, você vai conseguir desbloquear essas habilidades Isso aqui é só uma suposição, porque a maioria dessas skills aqui, está tudo com personagens Quando nós clicamos lá para habilitar os personagens, está tudo com personagem raro, ultra raro, super lendário né Entre outras raridades que nós temos ali, para você estar habilitando, beleza? Então nós iremos começar aqui com essas habilidades, onde nós podemos desbloquear comprando e até mesmo com level, beleza? Como vocês estão observando, essa daqui eu habilito no level 40, porém eu tenho que comprar essa habilidade também Ela não aparece ali para você habilitar simplesmente, você deve comprar o livrinho de habilidades para estar liberando essa habilidade Essa daqui serve com todas as habilidades, que nem essa daqui ó, level 10, eu já posso utilizar ela, porém eu não comprei ainda Porque é bem caro para comprar essas skills, se eu não me engano é 2 milhões de moedinha a mais baratinha, beleza? Mas dá para a gente olhar todas as skills aqui, ver como que está funcionando cada skill Qual skill que vai pegar em área, qual skill que vai pegar em apenas um único usuário né Porque nós podemos escolher aqui apenas 5 habilidades, ó, tá vendo? Nós podemos escolher o conjunto de 5 habilidades por vez, ó Então vocês devem prestar atenção nas habilidades que vocês estão colocando na hotkey, beleza? Então vamos fechar aqui e vamos olhar todas as skills que nós temos aqui com o War, beleza? Começando aqui com essa daqui, ele dá um dash para frente, pega apenas um único usuário, tá vendo? Ele pegou apenas esse quadradinho, aqui também, ó, tá vendo? Ele dá duas espadadas e pega apenas um personagem Nós temos essa daqui que pega em diversos personagens Vamos olhar aqui de novo, ó, ela pega aqui, ó Ela pega 3, 6, 9 e um quadradinho aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, tá vendo? Então pega em 10 personagens ao mesmo tempo, então é o skill de área, né? Então nós temos essa daqui também que pega essas 9 aqui e mais duas aqui, ó Vamos dar mais uma olhadinha, tá vendo? Então é mais uma skill que pega em área Essa daqui, ele dá um dash empurrando o personagem para trás, né? Empurrando o seu inimigo para trás Bastante interessante que você pode abrir o caminho ali para você estar fugindo Ou para ajudar a sua guild ou sua parte ali em determinadas ações, beleza? Então aqui nós temos mais uma habilidade que vai pegar em apenas um personagem Mas ela dá dois hits, ó Ela dá dois hits como vocês estão observando, galera Então nós temos essa daqui que ele dá apenas um hit Dá um cascudo no seu inimigo, né? Ele dá um cascudão aqui no seu inimigo, bastante interessante E nós temos essa daqui que, ó, aparentemente em volta, né? Vai pegar 3, 6, 7, 8 quadradinhos em volta de você, né? Tá vendo, ó? E deixa o seu inimigo atordoado, beleza? Ou tonto Então é bastante interessante que vai juntar aquela galera para te bater Você utiliza essa skill e você consegue deixar todo mundo paralisado e stunado, né? Muito interessante Essa daqui, vamos ver aqui, ó Ele dá um ataque em área também Como a outra, né? Como a anterior Ele dá um ataque em área e acerta diversos oponentes aqui, ó E nós temos essa daqui que, aparentemente, é um especial Não sei Ele dá um dash e acerta 9 quadradinhos aqui, ó Vamos dar de novo aqui, ó Acerta 9 quadradinhos Muito bacana essa habilidade Então vamos lá para as skills da direita, tá galera? Vou mostrar aqui para vocês da direita Ó, essa daqui é a primeira Já pega uma quantidade expressiva de personagem Pega muito mais do que as outras, tá vendo? Vamos ver aqui, ó Tá vendo? Olha a quantidade de personagem que pega Essa daqui é uma skill bastante interessante Porém não dá para saber se ela é uma Uma skill de ataque ou uma skill de buff Aparentemente está aparecendo mais uma skill de buff, tá vendo? Ele dá um ataque ali meio que para cima, né? Causando dano de fogo em todo mundo aqui, ó Essa daqui também é outra que pega absurdamente vários quadradinhos Vamos dar mais uma olhadinha, tá vendo? Pega diversos e diversos quadradinhos Bastante interessante Nós temos essa daqui que ele dá tipo um ataque da Scarlotte Do Samurai X, né? Muito bacana, ó Essa daqui também é interessante É quase a mesma coisa dessa daqui Essa daqui atira para cima, né? Essa daqui vai para cima E essa daqui dá um ataque no chão Mas também pega a mesma quantidade do quê? A mesma quantidade de área aqui nos inimigos, tá vendo? Vamos lá para a mais da hora que eu achei desse personagem aqui, ó Como vocês estão observando, galera Cai diversas espadas aí em cima do inimigo, tá vendo? E pega bastante em área, né? E a última skill dele é essa daqui, ó Onde aparentemente ele dá um buff, certo? Onde você vai ganhar 80% de alguma coisa E 40% de outra coisa Que eu não faço a mínima ideia ainda do que seja Mas nós estamos com esse buffs aqui, certo? Então, galera É isso que eu queria trazer para vocês O vídeo ficou um pouquinho longo para as skills aqui Espero ter ajudado Então, nos próximos vídeos Eu estarei trazendo da Sorcerer E também da Summoner, né? Onde nós podemos ali jogar também Lembrando que você já pode estar vendo o vídeo E já prevendo o que você vai montar Aqui nas Hot Cays, né? Então nós temos aí Várias habilidades Onde nós podemos fazer diversos combos aí Com essas habilidades que nós temos aqui Então, você já consegue fazer aí Já consegue prever Como que você deve montar a sua Hot Cays Para a melhor jogatina Beleza, galera? Então é isso Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera Não esqueça de deixar aquele joinha Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva-se Espero ter ajudado E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo